Vamos agora ver um vídeo reclamação, Neto, é uma série de problemas que a gente vem relatando aqui, porque os moradores que é do bairro Chácaras Primavera, que pertence à cidade de São Pedro, estão fazendo, eles querem melhorias, né? E estão no direito, precisa de manutenção. É um bairro de Chácaras, é um bairro afastado, que fica na rodovia, né? E eles querem melhorias lá e têm toda a razão, pagam seus impostos. Dessa vez, Neto, o morador está mostrando para a gente o problema na avenida principal lá, que é a Avenida Primavera do bairro, que inclusive dá acesso para a única UBS ali do bairro, né? Que está precisando de iluminação, renovar a iluminação. Seu Francisco fez imagens lá para a gente e vai mostrar o problema. O Francisco, pode falar. Na avenida de entrada, Avenida Primavera, tem o quê? Uns 400 metros, que dá acesso ao UBS, tá? E dá acesso a todas as propriedades. Muito bem. Tem, vamos dizer, 20 lâmpadas. Duas acendem. Sendo que uma acende, fica um pouco, apaga, fica um pouco, acende. Tá ok, Neto? Eu vou te mandar as fotos para você ver a avenida. Olha aí como é que está. Acende. O Natal já foi, né? Pisca, pisca, já não vai mais agora. Estamos na Páscoa, né? Não serve mais. Acende, apaga, acende, apaga. Reclamação chegando lá da cidade de São Pedro. Ô, Maria, nesse caso aí, quem que é responsável por esse bairro? No caso, é a prefeitura, mas a luz da rua é CPFL? Exatamente, Neto. Nós mandamos, né? Existe sempre essa dúvida, porque, às vezes, o morador não sabe precisar se é problema na luz, que está com problema, ou se é problema do poste mesmo, da estrutura, né? Que cada um tem a sua responsabilidade. Então, nós mandamos para os dois. Mandamos para a CPFL e mandamos também para a prefeitura de São Pedro. Prefeitura de São Pedro ainda não nos retornou, né, Ana? Vou ler a resposta aqui da CPFL, tá, Neto? A prefeitura está bem devagar em São Pedro, hein? Vai fazer uma semana já essa reclamação. Falar com o prefeito. Vou falar com o prefeito. Estamos aguardando ainda, mas a CPFL imediatamente nos respondeu, informando que essa instalação, de novos pontos, inclusive, de iluminação pública, é de responsabilidade da prefeitura. Tá aí. A CPFL cabe à manutenção das lâmpadas instaladas. Em relação ao caso mencionado, a companhia enviará uma equipe para inspecionar as lâmpadas, para saber exatamente o que está acontecendo desse trecho aí que foi citado, e fará os reparos que forem de sua responsabilidade. Tá certinho. Parabéns à CPFL, sempre rapidamente respondendo à demanda da população. Agora, a prefeitura lá, a comunicação da prefeitura está falha. Desculpa dizer, mas está falha. A gente mandou já faz uma semana, vi e-mail, e até agora nada, nenhuma resposta. Isso acaba prejudicando a própria prefeitura. Você tem que ter uma demanda rápida da resposta aí, da assessoria da prefeitura. É assim que funciona. Fez a pergunta, responde. Vou falar com o prefeito. Vou falar com o prefeito. Isso aí está falho. Não pode ficar assim. Eu tenho certeza que o prefeito é muito bem intencionado em relação à cidade, quer deixar a cidade em ordem, mas não pode ter uma falha de comunicação. A comunicação não pode falhar. Não é? O policial, ele protege. Ele não pode deixar de proteger. Tem que fazer a ronda. E a comunicação da prefeitura tem que saber trabalhar com a demanda das perguntas da população. Então, nós vamos questionar mais uma vez, vamos reencaminhar, e eu vou mandar o WhatsApp do prefeito. Vou mandar para o Tiago, para o Tiago ficar a par disso. Tem que ter comunicação que se faça através dos canais de comunicação. Não pode ser falha assim. Vamos cobrar novamente ao morador. Olha, cidade de São Pedro que assiste o programa Piracicaba agora, conte conosco. Vamos cobrar até isso ser resolvido. Com certeza. O que é da CPFL vai ser resolvido, porque a CPFL tem um compromisso com a população. Não é de agora. Agora eu repito isso e falo com até orgulho, né? Que a CPFL é uma das entidades que responde prontamente os veículos de comunicação. Se tem um órgão, uma entidade que responde prontamente os órgãos de comunicação, é a CPFL. Eles ligam até para falar com a Ana. Parabéns à CPFL pela eficaz e responsabilidade e, sem sombra de dúvida, respeito. Quem trabalha em comunicação tem que ter respeito. Parabéns à equipe de comunicação da CPFL. Já a prefeitura, vamos cobrar de novo. Prefeitura de São Pedro. Tá bom, Maria? Exatamente. Vamos cobrar novamente. Vamos continuar cobrando. Muito bem. 18 e 29, vídeo reclamação. Aqui você tem voz e vez. Vídeo reclamação. Vídeo reclamação.